Fala assombrados, Matheus na área com mais um Minuto Assombrado e vamos falar da rã gigante de 3 metros e cerca de 100 quilos que teria sido encontrada no Rio Paraguai na cidade de Porto Murtinho em Mato Grosso do Sul. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, recentemente vários usuários nos enviaram fotos de uma rã gigante de 3 metros de comprimento e cerca de 100 quilos que teria sido encontrada em algum ponto de Porto Murtinho um pequeno município brasileiro que conta com pouco mais de 15 mil habitantes no estado do Mato Grosso do Sul. Ela está localizada a 440 quilômetros da sudoeste da capital do estado, Campo Grande. A cidade Porto Murtinho faz fronteira com o Paraguai sendo inclusive banhada pelo próprio Rio Paraguai e teria sido justamente a partir de Porto Murtinho que teria surgido uma história de que pescadores teriam capturado a tal rã gigante no fim da tarde do último dia 7, o sábado, 7 de abril de 2018. Tanto em alguns textos quanto em alguns áudios que estão sendo propagados em grupos de aplicativos no WhatsApp mencionam que a rã gigante teria sido descoberta no lado paraguaio e que as autoridades locais estariam levando o estranho animal para a Assunção, capital daquele país, para a realização de estudos científicos. Uma outra versão chegou a mencionar que a Fundação Chico Mendes e autoridades brasileiras estariam indo buscar a rã gigante de helicóptero. Evidentemente, conforme vocês podem perceber, existe uma série de informações totalmente desencontradas sobre a tal rã gigante. Além disso, não há nenhuma notícia proveniente de um veículo de imprensa confiável, confirmando a descoberta deste animal de grande porte. E muito menos aí a movimentação de autoridades paraguaias ou brasileiras nesse sentido. Se houvesse, com certeza, alguém teria tirado uma foto ou gravado um vídeo mostrando esse momento. Para piorar a situação, existem dois detalhes que talvez muitas pessoas não saibam quando se deparam com esse caso. Em primeiro lugar, a maior anulho do mundo, Ordem dos Anfíbios Saltadores Sem Caldas, da qual fazem parte sapos, rãs e pererecas, é a rã Golias, que pode chegar a 35 centímetros e pesar 3,5 quilos, o peso equivalente ao de um gato. Também chamada de rã gigante africana, ela vive nas florestas tropicais de Camarões e da Guiné Equatorial, dois países do oeste africano. Apesar do tamanho, ela conserva a agilidade de suas primas menores e consegue pular uma distância de 3 metros. Em segundo lugar, essas mesmas fotos já estavam circulando na imprensa internacional desde o final de março e sendo atribuídas a uma rã-touro encontrada em Havana, capital de Cuba. Resumindo, as fotos não teriam sido originalmente tiradas por brasileiros e nem mesmo por paraguaios. Segundo o site CubaTrendings, toda essa história teria partido de um usuário do Facebook chamado Luiz Alberto Calderin. Em sua publicação, o Luiz mencionou que o animal se tratava de uma rã-touro gigante, que havia sido capturada acidentalmente em uma rede de pesca. Rapidamente, muitos usuários disseram que Luiz deveria ligar para as organizações de proteção aos animais e que aquela seria uma grande descoberta. Outros compararam o animal a personagens lendários de filmes da década de 80. O problema, no entanto, é que a rã-touro é uma espécie que alcança, no máximo, cerca de 25 centímetros e pesa por volta de 2,5 quilos. Então, muito longe dos supostos 3 metros e 100 quilos alegados que a gente vê aí, que o pessoal dizendo que tem na foto. Aliás, na publicação cubana, Luiz não mencionou o peso e nem mesmo o comprimento da rã, ou seja, detalhes que foram acrescentados aleatoriamente por outros usuários. Na foto, é possível notar que a tal rã gigante está pendurada apenas por um fio bem fino, o que denota que o animal é leve. Você está vendo aí que a corda, o fio, não está nem tensionado. Se tivesse 100 quilos ali, estava tensionado, mas ele está até folgado ali. Já o site de notícia brasileiro, MediaMax, chegou a publicar a opinião do biólogo chamado José Lombo. Segundo ele, as imagens seriam falsas. O biólogo esclareceu que seria impossível uma rã-tig de tais proporções. Vamos ouvir a palavra dele aqui. Parece rã-touro, mas a perspectiva da foto é que não permite comparação com alguma escala. Até parece maior pelo ângulo. Fecha aspas. Entretanto, aqui é importante ressaltar que, a princípio, as imagens seriam verdadeiras. A questão é que estaríamos diante de uma técnica fotográfica chamada de perspectiva forçada. Essa técnica permite criar ilusões de ótica que permitem mudar o tamanho de objetos, ou seja, deixá-los na imagem muito maiores ou menores do que eles são na vida real. Simplificando, assombrados, provavelmente estamos diante de uma rã-touro, porém as fotos tiradas dão a impressão de que o animal é gigantesco, quando, na verdade, é muito menor. Provavelmente, o responsável por tirar as fotos sabia exatamente o efeito que iria causar. É difícil cravar aqui que tenha realmente acontecido em Havana, mas não aconteceu em Porto Murtinho, ou do outro lado, lá da fronteira, no lado do Paraguai. Assombrados, eu já falei de um outro caso aqui, de perspectiva também, é um peixe, que o cara pescou um peixe, era o peixe modificado de Chernobyl, se eu não me engano, era isso daqui. Sendo que, na verdade, era uma lampreia. Eu acho que era isso daqui, eu vou deixar o vídeo aí no final, aqui, para você assistir. Mas eu quero saber a sua opinião sobre este caso. E aí, você acredita que é uma foto em perspectiva, ou você acredita que é uma rã, que pesa 100 quilos, e tem quase aí, é, 100 quilos não, né? 2 metros de altura, e 100 quilos. 3 metros, né? 3 metros. Deixa aí a sua opinião. Assombrados, até mais! Assombrados! Nos relacos nada, é a notícia do Madeira. Assombrados! Ponto, ponto, ponto BR, você não se inscreveu...